Adriano Balinovski, Pinduca, 8 edições, campeonato metropolitano, 152 provas de mountain bike no Correio. Pinduca, qual o balanço que você faz aí nesse final de temporada e à frente aí há 8 anos aí no nosso mountain bike? Putz, é muita prova já, né? Eu acho que nesses 8 anos, 152 provas, eu aprendi muito, tenho muito a aprender ainda. A gente já está com um currículo aí bem bacana, provas internacionais, campeonatos brasileiros. Eu acho que eu sou o organizador que tem mais campeonatos brasileiros aí organizados aí em 8 horas. E eu acho que o saldo do mountain bike paranaense nunca teve tão positivo quanto está hoje. Nosso esporte está crescendo cada ano. A gente pode ver aí, o campeonato metropolitano, primeiro ano a gente teve 40 atletas, 50 atletas na prova. E agora a gente sempre está aí com 200, 300, 180. Então eu acho que é o ano mais positivo dos 8 anos. E eu acho que a gente conseguiu encerrar o campeonato, a 8ª edição, aqui na cidade com chave de ouro, né? Com certeza, com certeza. A gente que vem acompanhando já desde o começo, né? A gente pode corroborar essa tua afirmativa, né? Com relação à prova, era uma prova inédita, talvez até um pouco temerária, né? Justamente pelo ineditismo e porque a 8ª etapa antigamente era mais perto da cidade de Curitiba, né? Lá no sol e tal. E esse ano se resolveu mudar. E deu certo. Então, o que que a gente... O que que eu sempre tento pensar primeiro no evento de mountain bike? É a estrutura familiar. O ano passado a gente teve um evento regional aqui e a gente veio e organizou junto com o pessoal da cidade. E o evento foi assim fenomenal, apesar de ser um evento regional. Então, a gente teve uma estrutura excelente, um percurso mais excelente ainda. Aí veio a pergunta, por que não trazer a 8ª etapa pra cá? Então, eu acho que foi uma escolha feliz. Eu acho que deve ter sido aí, a grande maioria deve ter gostado do ano e o evento, né? Com certeza, com certeza. Pessoal, a gente entrevistou aqui o Pinduca, né? O Adriano Malinovis, que mais uma vez aí... E... Pinduca, o microfone do Jacuzzi aí tá à sua disposição pra qualquer agradecimento que você queira fazer, finalizando a nossa entrevista de hoje. Eu gostaria de deixar, sim, um agradecimento especial ao pessoal que me apoiou durante o ano. O Jacuzzi Duas Rodas, Ciclos Angner, Schmidt Bikes, Baron, Aro Bikes, pessoal de Morretes, pessoal de São José. Todas as equipes que estão presentes na nossa equipe. A minha equipe, que tá aí já, que, né, vamos e ganhamos em 8 anos, é a única equipe que não saiu do pódio do Metropolitano até hoje. Então, eu agradeço... Clube Campo Larguense de Ciclêutas. É, o nosso clubinho aí que começou brincando e virou no Pinduca fazedor de prova e estamos aí, né? E agradecer aos atletas, principalmente, por estarem confiando aí no meu trabalho e estarem sempre prestigiando, né? Tá certo. É um agradecimento. Tá certo. Muito obrigado, Pinduca, mais uma vez. A gente se encontra aí no... 2013. Em 2013. Não. 2012. Quinto desafio dos 100 quilômetros em Balsanova, Ciclos Angner. Surpresa, 2013, tem o Jacuzzi Duas Rodas, grande prêmio, hein? Olha aí, ó. O chate apertou, né? Vai sair, vai sair a prova. Vai sair a prova.